O ex-Beatle Ringo Starr tem agora uma exposição no Museu Grammy em Los Angeles. Ringo Peace and Love é a primeira grande exposição dedicada a um baterista, com objetos, roupas, cartas pessoais, fotografias e filmagens de toda uma vida dedicada à música. Acho que a exposição é linda, é um pouco emocional, mas eu estou a dar entrevistas e, portanto, não quero chorar. Estou-me a segurar. O vencedor de sete Grammys nasceu em 1940 em Liverpool com o nome de Richard Starrkay. Chegou à fama internacional com os Beatles no início dos anos 60, com a famosa onda da Beatlemania. Estas coisas não são todas minhas, é uma grande parte, mas há outras peças mais relevantes para o Museu Grammy. É pela música que estamos aqui e pela minha vida, claro. É por isso que nós escolhemos estes objetos e temos vídeos para acompanhar todas as exposições. Paul McCartney e Ringo Starr são os únicos sobreviventes da banda original. John Lennon foi assassinado em Nova Iorque em 1980 e George Harrison morreu em 2001. A exposição, com muita paz e amor, estende-se até março de 2014. Paul McCartney e Ringo Starr. Obrigado.